Vai desistir Vem um pouco Só não pare agora Percebe quanto você caminhou Pra pôr um fim na história Já mandei recursos pra você continuar Mandei reforços pra você lembrar Que você não está desamparado Eu te tenho cuidado Enviei o necessário pra você seguir Vejo o começo onde tu vê fim Eu sei que tá quase impossível de andar Mas vai valer a pena Então avance A guerra não fendou Ainda não acabou Avance Tem muito chão pra você caminhar Então avance A guerra não fendou Ainda não acabou Avance Tem muito chão pra você caminhar Tô mandando recursos necessários pra você chegar até o fim Tô mandando reforços pra você seguir Já mandei a comitiva Procurar a tua vida Avance Eu tô na torcida Eu já mandei recursos pra você entender Que não está abandonado E que esse desânimo é efeito do cansaço Só não deixe ele vencer Você não pode perder Tô mandando recursos pra você vencer Já mandei recursos pra você continuar Mandei recursos pra você lembrar Que você não está desamparado Que eu te tenho cuidado Enviei O necessário pra você seguir Vejo o começo aonde tu vê fim Eu sei que tá quase impossível de andar Mas vai valer a pena Então avance A guerra não fendou Ainda não acabou Avance Tem muito chão pra você caminhar Então avance A guerra não fendou Ainda não acabou Avance Tem muito chão pra você caminhar Tô mandando recursos necessários pra você chegar até o fim Tô mandando reforços pra você seguir Já mandei a comitiva Já mandei a comitiva Pra cuidar da tua vida Avance Eu vou na cozida Eu já mandei recursos pra você entender Que ele não está abandonado E que esse desânimo é efeito do cansaço Só não deixe ele vencer Você não pode perder Tô mandando recursos pra você vencer Já mandei recursos pra você Enfiei pra você entender Que eu cuido de você Eu zelo por você E não deixo morrer Eu fico aqui contigo Já mandei recursos pra você Enfiei pra você entender Eu cuido de você Eu zelo por você E não deixo morrer Eu fico aqui contigo Ei! Tô mandando recursos necessários pra você chegar até o fim Tô mandando reforço pra você seguir Já mandei a comitiva Pra cuidar da tua vida Avance Eu vou na cozida Eu já mandei recursos pra você entender Que ele não está abandonado E que esse desânimo é efeito do cansaço Só não deixe ele vencer Você não pode perder Tô mandando recursos pra você vencer Oh, 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 oh Amém